Prossegue hoje no Jornal da TVC a série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado. Nesta edição estamos recebendo o agente comunitário de saúde Alexandre Barroso, que está disputando uma vaga pelo Partido da Causa Operária. E ainda... Tribunais regionais eleitorais instalam comissões para garantir sucesso do voto eletrônico. A comissão de auditoria do voto eletrônico vai realizar a votação paralela, simultaneamente com a votação oficial. Na LBV, uma aula bem diferente no dia de educação de trânsito com crianças. A unidade móvel do DETRAN transporta uma grande maquete de uma cidade ideal, onde o trânsito é 100% segurança. Você vai ver também como a inclusão digital vem mudando a realidade de grupos da terceira idade. E os preparativos para os jogos do Fortaleza contra o Figueirense, hoje, e do Ceará contra o Corinthians, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro. As notícias desta terça-feira, 4 de setembro, agora no Jornal da TVC. Olá, boa noite. O jornalismo da TVC recebe hoje, como parte das entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado da República para as eleições de outubro, o agente comunitário de saúde Alexandre Barroso, que está disputando uma vaga pelo PCO. Cada entrevista tem duração de nove minutos, depois, mais um minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Celso. Muito obrigado. Obrigada à TVC pela oportunidade. E boa noite a todos que estão nos assistindo agora, em especial a minha categoria, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Perfeitamente. A partir de agora, o tempo do senhor começa a contar, candidato. O senhor é agente comunitário de saúde, portanto, eu pergunto de imediato quais são as suas propostas para a saúde pública, caso o senhor venha a ser eleito Senador da República. Celso, a primeira e principal proposta da saúde pública é o fortalecimento da atenção básica. Você não pode falar em saúde pública sem falar em fortalecer a atenção básica no país. O que é você fortalecer a atenção básica de saúde no país? É contratar mais agentes comunitários de saúde para estar acompanhando gestante, hipertenso, diabético, ranceniano, fazendo todo esse mapeamento da área. É você estar contratando mais agentes de combate às endemias para estar fazendo a buscativa nas residências, combatendo o mosquito Aedes aegypti. É você estruturar de forma concreta as unidades básicas de saúde, é você ter a manutenção adequada dessas unidades básicas de saúde. Porque não adianta você tratar a doença, ela já é inserida na população. Você tem que ter a prevenção. Com isso, você vai estar tirando mais pessoas dos hospitais secundários e terciários do país. Não é verdade? Evitando aí tantos AVCs, tantas outras complicações que poderiam ser facilmente combatidas na atenção básica de saúde. Candidato, ainda falando sobre saúde, vários estados, inclusive o Ceará, tiveram que ampliar a campanha de vacinação contra o sarampo e a polio. A proposta do senhor é realmente fortalecer a sua prioridade, é a atenção à saúde primária? Com certeza, com certeza, Celso. Porque você está tratando da situação onde ela deve ser tratada. Na residência do povo, junto ao povo, orientando, educando, levando ações de prevenção, de conscientização do nosso povo. Entendeu? Orientando as mães a vacinarem os seus filhos. Orientando os pais no trato com a família, no trato com a saúde pública, no trato com a sua saúde. Entendeu? Então, realmente, a gente precisa olhar com mais zelo pela saúde da atenção básica. Na atenção básica. A gente precisa disso, porque só você, tratando a saúde no foco onde ela pode ser tratada, é que você está evitando tantos problemas aí em hospitais, leitos de hospitais lotados. Muitas vezes, é a população buscando atendimento que não tem. Entendeu? Então, você tem realmente que tratar. Candidato, falando agora sobre educação. O estado do Ceará é referência na educação no norte e no nordeste do país. Como é que o senhor pretende fortalecer a educação no estado e, consequentemente, facilitar o acesso dos alunos ao ensino superior e, obviamente, também ao mercado de trabalho? O fortalecimento da educação básica, você também tem que trabalhar onde ele deve ser trabalhado, com os professores. Você tem que dar uma condição melhor a esses profissionais. Você tem que dar salários melhores a esses profissionais. Você tem que também olhar com mais cuidado para os profissionais que fazem a educação no nosso estado e no nosso país. Sobre segurança pública, candidato, além de investimentos em forças policiais, equipamentos e outras ações, quais são as alternativas propostas pela candidatura do senhor para combater a criminalidade? Celso, a questão da segurança pública na nossa capital, no nosso estado e no nosso país é algo também que tem que ser muito bem avaliado. Nos vários setores que compreendem a segurança pública. Vamos começar do policiamento da nossa capital. Ora, o Ceará foi o estado que mais contratou policiais, que mais absorveu policiais. E, ao mesmo tempo, o número de policiais aumentou e aumentou junto à criminalidade. Algo que deveria, teoricamente, ter um retrocesso, não é verdade? O que é que acontece? Você deve investir em uma humanização desses profissionais, dos policiais. Você tem que estar investindo nisso. Você tem que estar capacitando esses trabalhadores. Você tem que estar educando esses trabalhadores. Você tem que estar dando também condições melhores a esses trabalhadores para estarem fazendo o seu papel. Junto com isso, vocês também, nós também estamos inserindo melhor, trabalhando melhor a educação dos nossos jovens para o mercado de trabalho. Está entendendo? Candidato, no último domingo, o Brasil assistiu chocado a tragédia, a verdadeira tragédia que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Quais são as suas propostas para a manutenção do nosso patrimônio histórico e, consequentemente, para os nossos equipamentos culturais, candidato? Uma tragédia já, vamos dizer, anunciada, não é verdade? Porque nós temos vários patrimônios históricos aqui no nosso país, não é verdade? Você tem Bahia, você tem Recife, não é verdade? E você só lembra desses patrimônios históricos quando acontece o que, infelizmente, aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, você precisa criar, Celso, instrumentos públicos de manutenção desses espaços no nosso estado e no nosso país. Nossa capital, você vê que quase anualmente ela perde muito a sua arquitetura. Casarões antigos, prédios históricos são derrubados e, no lugar deles, ficam estacionamentos, criam-se novas lojas. E, assim, você vai jogando patrimônio cultural e artístico de várias cidades para debaixo do tapete. Então, você precisa estar criando instrumentos de manutenção desses nossos patrimônios, entendeu? Para que novas tragédias anunciadas, como a que aconteceu recentemente, não venha a acontecer. A gente vê o exemplo do Museu do Ceará. Como que está a manutenção do Museu do Ceará? Como que é feita essa manutenção? Qual é a política utilizada para a manutenção desse espaço? Entendeu? Candidato, falando agora sobre infraestrutura, uma vez eleito, o senhor vai trabalhar para viabilizar novos empreendimentos para o estado do Ceará? Se faz necessária essa viabilização, Celso. Porque você, viabilizando instrumentos para virem mais e novos empreendimentos para o nosso estado, você vai estar gerando, inevitavelmente, mão de obra. E hoje o nosso povo está carecendo muito de trabalho, de emprego, de renda. Hoje, qualquer cidadão cearense e brasileiro entra no ônibus, você vê 4, 5 trabalhadores do mercado informal subindo e vendendo seus produtos. Por quê? Reflexo do desemprego que assola o nosso país. São mais de 12 milhões de desempregados. Você também precisa olhar isso com muito cuidado. Você está trazendo esses investimentos. Você está olhando de forma também cuidadosa para o pequeno, para o médio empresário. Você vê essa política agora recente dos alvarás. Entendeu? Como é que um comércio pequeno vai funcionar? Tendo que pagar um absurdo de alvará para funcionar? Ali você está perdendo um espaço que vai gerar mão de obra, que vai gerar emprego. Emprego esse que o nosso povo está precisando. Qual é a sua principal proposta, candidato, para gerar novos empregos de imediato, caso o senhor venha a ser eleito senador da República? O Celso, a gente busca e vai buscar viabilizar, fortalecer esses novos empreendimentos. Vamos buscar instrumentos que possam viabilizar isso, rever essa questão dos alvarás de funcionamento, que realmente você precisa criar um mecanismo que esses empreendimentos possam estar pagando para estar gerando esses recursos, para estar gerando esses empregos para o nosso Estado. Agora, o que você não pode estar fazendo é quebrando empresas que vão gerar emprego. Você tem que olhar o trabalhador, o que o nosso povo está precisando, o que o jovem está precisando. Não adianta você formar um jovem se não tem emprego. Não adianta você formar um jovem se não tem emprego. Não adianta você se formar... Um minuto para as suas considerações finais, candidato. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Celso Espaço, a recepção, mandar mais uma vez um abraço à minha categoria. Queria ressaltar que essa candidatura é uma candidatura operária, é uma candidatura trabalhadora, sem recurso algum, tá bom? Para se ter uma ideia, até essa data ainda não nos veio o recurso oriundo do fundo partidário ou do fundo eleitoral. Todavia nós estamos aqui, não com sonho de eleição, de forma alguma, mas buscando um espaço que a classe trabalhadora deve reivindicar para ela. Deve ver e deve se apoderar desse espaço, para estar não só denunciando, mas levando também propostas ao nosso povo, à classe trabalhadora e a toda aquela que necessita estar buscando esse espaço. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Alexandre Barroso, candidato ao Senado pelo PCO, muito obrigado pela entrevista. E amanhã, como parte das entrevistas dos candidatos ao Senado, a gente recebe o médico Márcio Pinheiro, que está disputando uma vaga pelo PSL. E olha só, com o início da propaganda gratuita no rádio e na TV, alguns programas da TV Ceará tiveram horário de exibição alterados. Hoje, às oito da noite, você assiste a reprise do Papo Literário e, em seguida, às oito e meia, ao horário eleitoral gratuito. A programação completa da TVC está disponível nas nossas redes sociais e também no site da TV Ceará. E no próximo bloco, tribunais regionais eleitorais instalam comissões para garantir a eficiência do voto eletrônico. E veja também, crianças aprendem sobre trânsito seguro com maquete de uma cidade na unidade móvel do Detran. Então sai daí, o Jornal da TVC volta já. Há pouco mais de um mês, para as eleições, os tribunais regionais eleitorais estão instalando comissões para garantir a transparência do processo e a eficiência do voto eletrônico. O TRE do Ceará creu hoje a Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico, formada por entidades da sociedade civil, ministério público, secretarias, OAB, partidos e coligações políticas. É importantíssimo no que diz respeito à transparência de todo o processo para a sociedade. Eu acho importante a nossa participação, não só como instituição pública, mas como cidadão também, para comprovar a lisura de todo esse processo. Eles serão responsáveis pela chamada votação paralela, realizada simultaneamente com a votação de primeiro turno a ser realizada no dia 7 de outubro. No dia anterior à eleição, são sorteadas algumas urnas em alguma zona do interior do estado, uma delas tem que ser na capital, e aí essas urnas vão ser buscadas, com a fiscalização devida dos partidos políticos do Ministério Público Eleitoral, são trazidas aqui para a sede do TRE, e ao chegarem aqui é iniciada a votação paralela, que ou seja, é como se fosse a votação feita na zona eleitoral mesmo. A circulação de notícias falsas, as fake news, tem colocado em dúvida a confiabilidade da urna eletrônica, mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o equipamento que possui autentificação biométrica, além de outras 30 camadas de segurança virtual, não apresentou até agora indícios de que possa ser violado. Não se verificou até o momento nenhum indício de fraude, de inserção indevida nos programas da urna eletrônica, isso já desde 1996. O TSE faz testes públicos de segurança, chamando hackers de toda a sociedade, inclusive da Polícia Federal e de universidades, para que eles tentem quebrar o código da urna eletrônica e de alguma forma manipular os dados, e isso nunca foi conseguido. A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará deu início hoje ao serviço de revestimento das paredes do túnel da Avenida Borges de Melo, em Fortaleza. O trabalho será realizado por etapas. Primeiro, o trabalho será feito no sentido BR-116, bairro de Fátima. Para isso, haverá estreitamento de uma faixa em horários de menor movimento, para garantir a fluidez no trânsito. A previsão é que o serviço seja totalmente concluído nos próximos 40 dias, nos dois sentidos da via. E a Legião da Boa Vontade e o DETRAN promoveram, na Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza, uma ação para o Dia de Educação de Trânsito com Crianças. Uma unidade móvel levou dicas práticas para educar os futuros motoristas para aprenderem como conduzir com segurança. Alguém aí quer embarcar nesse micro-ônibus? É uma viagem diferente, não sai do lugar. E o destino é a educação de futuros personagens do trânsito. O objetivo é ensinar desde já, para que as crianças realmente tenham consciência do que é certo e errado, possam contribuir também até com a própria família, com a sociedade, porque nós vemos tantas brigas, tanta violência no trânsito e isso nos preocupa enquanto educadores. Essa é a unidade móvel do DETRAN, que percorre escolas e instituições, levando mensagens educativas para contribuir com o trânsito melhor em Fortaleza. Qual é o nome da cadeirinha que a criança sempre vê sempre atrás? Amém! Bebê com fonte, viu? Como todo mundo vai repetir? Bebê com fonte! Monitores, vídeo ou aulas, tudo vem dentro do ônibus equipado para desembarcar cidadania onde chega. A unidade móvel do DETRAN transporta uma grande maquete de uma cidade ideal, onde o trânsito é 100% segurança. Com ruas, avenidas, carros, é a cidade dos sonhos. Um bom exemplo de trânsito ideal para ensinar a futura geração. Eles passam por uma palestra educativa com relação à segurança no trânsito, como eles deverão se comportar, como um condutor se comporta realmente no trânsito, porque eles pilotam carrinhos elétricos. Então, eles passam por essa palestra e, em seguida, eles vão brincar na maquete com esses carrinhos elétricos, colocando em prática o que eles aprenderam. As crianças atendidas pelos projetos da Legião da Boa Vontade aprenderam direitinho que com o trânsito não se brinca. Não pode parar na faixa de pedestre. O quê? Porque, tipo, se nós passamos, não vai dar para a pessoa passar. A gente devia aprender com esses pequeninos. A Vitória tem só oito anos de idade, mas já sabe que tem um negocinho perigoso que não pode ser usado enquanto se dirige. Essa vai para você que temem a usar, né? Vitória, tem uma ligação para você se está dirigindo o carro. Aí ligam no celular para você atender você dirigindo. Você pode atender o celular? Não, atender só em casa. Ah, não pode usar o celular dirigindo? Não. Por quê? Não pode, porque pode acidir acidentes. Está certa ela. E em instantes, o projeto de inclusão digital conecta idosos ao mundo dos computadores. E a participação dos times cearenses no Brasileirão. É daqui a pouco. Um projeto de inclusão digital vem mudando a realidade de grupos da terceira idade. É a tecnologia promovendo a conexão de idosos ao mundo dos computadores. Quem disse que computador é proibido para turminha de cabelos brancos? Esses aqui não saem da frente da tela. Paixão a primeira tecla. Desde que aprenderam os primeiros passos para se conectarem ao mundo virtual, aposentaram o medo de mexer no bicho máquina. Se tornar um ativo digital na terceira idade requer também cuidados com a metodologia, com uma forma como o instrutor conduz o aprendizado em sala de aula, para que isso seja uma conquista, seja agradável, e que isso traga benefícios para a vida pessoal também do nosso aluno. Três horas por dia, eles recebem instruções para desmistificar o que até então eram os segredos dos computadores. São aulas de como digitar um texto, editar e, claro, navegar pela internet. Um público que não para de crescer, segundo o IBGE, são aproximadamente 116 milhões de pessoas conectadas no Brasil. Quase 25% desse número são internautas de cabelinhos brancos. Alunos nota 10, viu? Segundo os instrutores. Eles são alunos interessados, muito interessados, pontuais, assíduos, entendeu? Alexandre está pertinho dos 60 anos e Maurício tem 76. Estão que nem criança quando ganha um brinquedo novo. Isso tudo é bom para a gente, fica mais sabendo das coisas, né? Você chegar numa roda de amigo, você ter pelo menos o que conversar. Antes o pessoal se reunia, ficava a turminha do sabe de tudo e a gente ficava do sabe de nada, né? E seu Maurício? Está todo metido, depois que passou a entender a máquina, que em casa só olhava de longe, mas no pensamento dizia, um dia eu vou te pegar. Tudo isso está no computador, está no computador e eu não via isso no computador, né? Eu tive que buscar caminho para ver pessoalmente como é que isso funciona. É a inclusão digital, mudando a rotina na terceira idade. Bom, eu estou nesse momento aqui mandando uma mensagem pelo computador, para o seu Alexandre e para o seu Maurício, que estão aqui do meu lado, né? Mas aqui no curso eles aprendem também que não pode perder o contato cara a cara. A tecnologia, ela ajuda, mas na verdade ela vem acrescentar e não pode impedir que as pessoas conversem. Não é isso, seu Alexandre? Não, sim. Concorda comigo? E o seu Maurício? Concorda? Manda uma mensagem para mim aí dizendo que concorda. Nunca é tarde para descobrir a tecla certa para se sentir valorizado na sociedade tecnológica. Quando você tem acesso a toda parte do mundo através de uma máquina dessa aqui, logicamente você está melhorando, está rejuvenescendo. É o mais moderninho, né? Antes a gente era um Jurassic, um dinossauro. Hoje já está um avião, não é super sônico, mas já dá para decolar um pouquinho, né? E na liderança da Série B, o Fortaleza enfrenta logo mais às 9h30 da noite na Arena Castelão o Figueirense. O time catarinense luta por uma vaga no G4. O jogo promete ser bem disputado. Após a derrota no jogo passado para o Goiás fora de casa, o Leão busca agora uma vitória junto à torcida. Veja na reportagem de Germana Pinheiro. Não há mais o que lamentar. A derrota para o Goiás deixou sequelas no Fortaleza, mas hoje é outro dia e já tem novo desafio pela frente. Para tirar de vez esse clima ruim. O primeiro é saber como o Rogério Sene vai montar a equipe. Dor de cabeça porque o departamento médico tricolor voltou a ser povoado. Lá já estão Nenê Bonilha, que vinha sendo fundamental no meio campo do Leão. Marcinho, que deu ritmo ao ataque. E agora, Gustavo, o artilheiro da equipe. Ainda não é definitivo que Gustavo não vai para o jogo. Mas o atleta sentiu dores fortes durante a última partida e nem aguentou terminar o confronto. O Fortaleza, que não foi bem contra o Goiás, busca recuperação em casa, diante do seu torcedor. O adversário Figueirense vem de uma sequência de três jogos sem derrota. É um dos melhores visitantes da Série B e ainda vem de uma vitória heróica contra o principal rival, o Havaí, lá na ressacada. Nós sabemos que o Figueirense também é um dos candidatos a brigar com o G4. Vem de uma vitória importantíssima, um clássico. Não vencer um clássico é um ano a mais, né? Mas nós estamos jogando dentro da nossa casa com o apoio do nosso torcedor. Vamos buscar resultados de uma maneira inteligente dentro da nossa casa com o apoio do nosso torcedor. Além dos jogadores lesionados, Bruno Melo também não joga porque está suspenso. Leonan deve ser a opção de Rogério Senne, mas quem quer saber como o tricolor vai entrar em campo com todos esses possíveis desfalques, a resposta é essa. É uma arma que nós vamos contra o adversário, né? E mais ainda contra um adversário direto pelo G4. Então, se eu falar aqui, facilita mais o serviço do Figueirense. Já no Ceará, o clima é só de alegria. Depois de vencer o Flamengo fora de casa, o vovô já pensa no duelo contra o Corinthians. Sem pausas para descanso. No dia seguinte após a vitória sobre o Flamengo, naquele maracanã lotado, é trabalho pensando no Corinthians. Na atividade, os jogadores que foram titulares no Rio participaram de trabalhos para recuperar o condicionamento nos departamentos de fisioterapia e fisiologia do clube. E apareceram assim, rapidinho no campo. Juninho Quixadá teve um papo com o presidente Robson de Castro, demorado até. Leandro Carvalho, o herói da partida, também foi cumprimentar os colegas. Já os demais jogadores do elenco fizeram um treino intenso com Lisca para aprimorar, sabe o quê? O poder ofensivo. É de gol que o Ceará está precisando. Para o duelo contra o Timão, Lisca vai poder contar com o retorno do Richardson. Mas por outro lado, vai ter um problema. João Lucas voltou do Rio de Janeiro sentindo dores na região pubiana. E por enquanto é dúvida para a partida. Caso ele não tenha condições de jogo, é o Felipe Jonathan o substituto. Uma vitória contra o Flamengo no Maracanã com 60 mil pessoas é algo que tem que ficar marcado. Tem que usar isso como trampolim para o próximo jogo, porque não vai adiantar nada uma vitória bonita dessa fora de casa e não conseguiu os três pontos em casa agora. Ceará tem mais um treino para definir como deve ir a campo. Apesar dos três pontos conquistados não tirarem o vovô da vice-lanterna da Série A, deu um outro ânimo para a equipe. No quesito estímulo, o alvinegro está indo embalado. Outras notícias você acompanha às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Para você, uma ótima noite. Música